Música Seja bem-vindo então a mais um momento de entrevista no Eu Proponho com o candidato João Alberto de PICV que se concorre então para a segunda vez para a presidência de Câmara Municipal de São Salvador do Mundo nas eleições autárquicas de 1 de dezembro de ex ano. Senhor candidato, o que é que se te motiva para essa segunda candidatura para a presidência de Câmara desse município que te alberga um pouco mais de 7 mil pessoas residentes? A minha candidata para a presidência de Câmara de São Salvador do Mundo é porque eu quero ser presidente de todo o mundo. Eu quero ser presidente sem discriminação de ninguém, eu quero trabalhar com todo o povo, eu quero trabalhar com alguém grande, com pequeno, com jovens, com alguém deficiente. Uma candidatura que te alberga, um presidente que te alberga para todo o mundo. Mas assim, eu quero ser presidente de Câmara porque também PICV que está em boas mãos. Falta ideia com clareza, falta estrutura, falta estratégia. Portanto, no mestre trabalha PICV com alguém envolvido. Por isso, nós temos um sonho. Nós temos um sonho de hoje, um PICV desenvolvido com convergência, um PICV desenvolvido inclusivo e um PICV desenvolvido de forma sustentada. Então, por isso que nós estamos ali, estamos a proporção de São Salvador do Mundo, para mais um mês receber apoio e ainda acredita, mais das vezes, mas nós estamos a acreditar em nós e nós estará nos votos de confiança para não ser presidente de nós tudo, para não trabalhar para nós, para o desenvolvimento de São Salvador do Mundo. Lançado, então, essa proposta para eleitores, noutra pergunta, candidato, uma hora que está analisando o desenvolvimento desse município? PICV, Maranflá, é sateregrido, sateregrido no índice de democracia, claramente. Hoje, ninguém que tem coragem de falar com alguém na rua, se é de PICV. Ninguém que tem coragem, portanto, de aderir a uma candidatura, precisamente porque esse evento estava a ser perseguido, estava a ser ameaçado. E que ele é uma coisa triste, porque não está regredo em um índice de democracia, nação sobre o outro mundo. Mas também notou o desenvolvimento. O desenvolvimento está aquém. Nos tempos atrás, na Câmara de PICV, não construí barragem, que está lá, está supera para continuar projetos. Portanto, faltam construções de reservatórios em outros lugares, sobretudo nas zonas montantes, para poder incrementar a agricultura, para incrementar o desenvolvimento. Falta apoio jovem, falta apoio para criadores de gado, falta apoio também para educação, falta apoio para muita gente. Então, alguém está um pouco com dificuldade, claramente, o desenvolvimento da Nação Sofórica do Mundo está hipotecado, com as equipas que têm visão, que têm estratégia, que também têm estrutura e montagem. Mas também, não se repara, não tem que resgatar picos de situação como o que está. Não tem que achar a igreja, uma série de municípios, oito anos, sem achar o que está, que tem uma requalificação. Então, que é cartão de visita. Todo alguém que vem achar a igreja, está criando picos em outra situação, está criando a igreja em outra situação. Mas, infelizmente, que tem nenhum investimento, que tem nenhum trabalho para qualificar a Nação Sofórica do Mundo. Mas, também, porque tem um sanitário, tem um sanitário ali atrás da igreja, está desativado, porque isso funciona, porque falta manutenção, está em queda livre, mas que tem uma intervenção que o Papua devolve, isso é bem importante para o nosso índice, que também visita a nossa terra. Portanto, o cartão de visita da igreja, de picos, está na situação como conheço hoje, que mexe de show e trabalho, que mexe de treze, inclusive, investimentos, para torná-lo mais atrativo, mais apresivo, mais acolhido. Então, se enfrenta a igreja, não é mais que se enfrenta a nossa casa. O que é que está a fazer básico, não é que está a fazer coisas grandes. Por isso, infelizmente, não está com São Sofórico do Mundo, que não podia estar em outro patamar. Já não esteve muito mais avançado. Por isso, na governação do PSV, construíram estradas aflatares na São Sofórico do Mundo, construíram escolas secundárias, construíram barragens, e dar o seu apoio para a educação, o seu apoio para os agricultores, mas o Mestre continua a ter trabalho. E nesse ritmo ali, nunca estava em lugar nenhum. O Mestre incrementa mais, exemplo, a São Sofórico do Mundo, porque não está muito lento. E outros municípios, que não estavam com indicadores, muito avançados, mas hoje estão muito superiores a nós, e nós não estamos aquém de indicadores a nível nacional, em todo o patamar, em todo o ar. O senhor candidato já aponta alguns desafios. Há mais desafios? Que candidatura está hoje? E que solução? É assim, primeiro, um flanhozo, não tem que devolver democracia. Não tem que trabalhar com a cultura, alguém sem discriminação. Também trata funcionários, direitos que têm que desanimar, passar para ir para viajar, ou para ir para outro lugar de trabalho, para morrer, não tem que dar bom tratamento, tem que melhorar esse salário, tem que melhorar as condições de vida. Nós, primeiro, segundo, não gastar a cor, com ninguém desse trabalho. Não gastar a persigir, para ficar em uma situação que ele já está ficando a trabalho, para morrer, que ele não tem que trabalhar com ele. Mas também, no Capul, ele fica com alguém parado, recebe salário, sem dar a ocupação, não é? Que é outra coisa também, que não tem que trabalhar com ele. Não tem que devolver confiança para os nossos funcionários, não tem que devolver confiança e esperança para o nosso povo de São Salvador. Na agricultura, portanto, não tem que trabalhar com ele, tem que ter desafios, não tem ainda a agricultura que está produzindo cá na Sacarrina, como a falta de orientações. Entretanto, desde 2019, nosso Câmara Municipal recebe um contrato com o Ministério da Agricultura em como ele tem que ir apoiar os agricultores. Ele recebe financiamento, ele recebe 12 carros, não é? Para apoio a agricultores, ele tem técnicos, ele recebe técnicos, ele tem agrônomos, ele tem ambientalistas, ele tem técnicos agrários, tudo, mas, entretanto, cá está o serviço de São Salvadoranus. O agricultor está lá, aquém, sem nenhuma orientação, sem nenhuma orientação, e o criador está lá, sem nenhuma orientação, não deve também trabalhar no sentido de melhorar o nosso comércio. Não tem aquele cordão, lá de Pugueira, de Cruz de Pico, está lá, mas até um ponto que alguém da Antiga está parte, fala, vamos fazer compra. a não ser lá no fundo de sanção, que informalmente está lá, guia-se também de frutas, mas que não é mesmo que se requalifique aquele caô, dê qualidade, para que esse guia-se também está vendo seus produtos em melhor segurança, não é? Mas também produtos em melhores condições higiênicas, não é? Tudo que ela, mas que está odiado, porque falta visão, não é? Então, o que falta visão, está faltando tudo o resto, está faltando estratégia, está faltando estrutura, então, o que está conseguindo buscar financiamento, é isso também. Mas também, não tem que mudar, não tem que mudar a forma de fazer política nação sobre o outro mundo, não tem que passar, tratar de ganhar direito também, mas não tem que relacionar melhor com instituições, com a igreja, com a polícia, com escolas, não é? Tudo com outras instituições, para não tratar direito, para não tratar direito, para não ter acesso a partir do desenvolvimento, mas não tem que melhor a relação também com o governo, no sentido de dar o apoio, não é? Para não financiar obras, não é? Mas, sobretudo, relações com parceiros, parceira pública e privada, com organizações internacionais, não é? E precisa abrir no mundo para não poder desenvolver, nunca poder ficar ali com a Câmara, que tem que ter esperado para aquele governo dela. Isso nem valia a pena, então, tem a Câmara Municipal, se você tem um presidente de Câmara, você tem uma equipa, não é? Que só ter esperado para aquele governo dela, então, não tem que ter um governador, um regidor, não uma Câmara Municipal, é isso. Portanto, a maior equipe devem ser, então, aquele trabalho para potencializar ainda mais o que não tem ali no município de São Salvador do Mundo, que as áreas que são fortes ali no município, agricultura, pecuária, turismo rural, de montanha, e outras áreas que ali não tem, se uma candidatura precisa de mais investimento. O que é que essa candidatura propõe, então? a primeira coisa, se uma mulher não tem uma visão para São Salvador do Mundo, para que lá não tem que desenhar uma estratégia, não tem que ter uma estrutura, não necessariamente, não tem que ter dentro interno, não tem que recrutar, e nesse ponto, São Salvador do Rancho, não tem conta com nós tudo, lá no nosso estado, lá na diáspora, lá na outros conselhos, ou nós estamos ali na Picos, nós bem, nós vem junto, vamos trabalhar para Picos, e nós, independentemente de política, independentemente de partidos, Portanto, não tem que pensar mas Picos está em primeiro lugar, para Picos sempre, não tem que estar disponível para trabalho, para São Salvador do Mundo. Portanto, senhora jornalista, não tem que estar ciente de que é preciso recrutar, é preciso chamar, equipas, e pessoas, não é onde que está para Picos, para não juntar, para não trabalhar, para o desenvolvimento na São Salvador do Mundo. Então, não tem que fazer investimentos, é necessário, não é? Imagina, muito investimento que tem que fazer na agricultura, não tem que construir reservatórios, não tem que instalar sistema de rega-gotos, não tem que abrir para financiamento para agricultores, para criadores, para comerciantes, para tudo, agentes de produção econômica ali na São Salvador do Mundo, não tem que apoiar, não é? Ou seja, não tem que ser facilitador, sobretudo, não é? Não tem que executar, sim, implementar planos e medidas e políticas que não tem desenho internamente, mas não tem que facilitar também que outros investidores, bem, para a São Salvador do Mundo para não ter desenvolvido, porque nunca tem visto secretamente em tudo o que usa, não é? Mas é preciso, facilita que os investidores entrem para o município para poder investir nos terem incentivos, não é? Então, criar tudo condições para que eles podam estar tranquilamente no nosso município para dar rendimento, para dar emprego, para promover crescimento econômico ali na nossa São Salvador do Mundo. A diretora, então, não tem entendimento, mas Picos está na cauda de desenvolvimento? Não tem entendimento, mas não desenvolveu lentamente, muito pouco. Não teve um ritmo acelerado de desenvolvimento, porque quem conhece São Salvador do Mundo em 2005, sabe que nem cada igreja tinha água disponível na rede. Então, não deixa São Salvador do Mundo com água na Chara Igreja, na Chara Leitão, na Pico Freire, na Babosa, na Bobreiro, na Chão Rodrigues, naquas zonas, lá tudo deixa água e não deixa um ponto de água, pelo menos, na todas as zonas. Mas, hoje, não tem desenvolvimento muito mais aquém, porque não podia estar mais além, não é? Não deixa cerca de 90% de eletrificação, mas não tinha eletrificação só na Chara Igreja e na Chara Leitão, não é? E hoje, então, passos que nos dá com a criação de município. Nunca tinha escola secundária, mas não deixa escola secundária. Então, não deixa um parque alto de transporte escolar composto com dois autocarros, com três autocarros, porque tinha um Mercedes-Benz que se vende, não é? Então, dois Quaster, um IACE. E hoje, se não fosse servir a Telecom que dá um IACE para todo o conselho, quase, de que as mais pequenas, sobretudo, para apoio ao transporte escolar, nunca tinha nem mais um carro para transporte de alunos. Então, não é? Não é que se invista na educação, não é que se invista na pecuária, na agricultura, na cultura, não é? Hoje é que tem uma agenda cultural na Ação Salvador do Mundo, não é? Não é que se invista na formação de jovens, não é? Para aprender, para capacitar, para poder trazer desenvolvimento para o município, para esse trabalho ali, mas não tem que abrir oferta também, tem que ter emprego. Nosso objetivo fundamental é trabalhar para a pessoa se sentir bem nessas casas, para se sentir contentes. Nós confiam, nós, dia 1 de dezembro, nós voltamos, para esse vídeo, nós voltamos, até João Alberto, para nós podamos ter certeza que é o desenvolvimento da Ação Salvador do Mundo. Nós sabemos que não é capaz, nós sabemos que não é capaz, e nós temos capacidade de chegar lá. E a Ação Salvador do Mundo está esperando, e dia que nós está lá, nós aprovamos a nossa capacidade. Eu tenho um município com talento, e pessoas que já dão prova a nível internacional. O que a escandidatura está propondo para os setores de sistema de esporto, cultura, juventude? A educação é fundamental. Eu tenho que melhor a relação com as escolas, com os professores, com os pais encarregados da educação, com os alunos, e, sobretudo, apoia atividades pedagógicas. Para que ela, então, eu tenho que criar programas, não é? E projetos voltados para a educação, para apoiar para a escola, para apoiar aqueles seguintes, monitoras, para se capacita. Então, eu tenho que formar-se, eu tenho que criar as condições. Eu tenho que formar, não é? Mas também, eu tenho que ter meios de trabalho, eu tenho que criar condições de trabalho. Então, aquela educação é fundamental. Então, tendo alunos preparados, tendo alunos formados, então, eu não tenho cérebro, eu não tenho capacidade já instalada. Então, você, que não está mesmo, é dar as oportunidades para o desemprego, para se criar esses negócios, para não receber também como técnicos na Câmara Municipal, mas para não criar possibilidade, não é? Que a empresa já absorvesse, não é? Não só nação sobre o rumo, mas em outros lugares. Mas tudo, esse trabalho está trazido para Picos, como essa capacidade que esse trabalho implementa na área de trabalho, no fundo, está trazido para Picos. Mas, não está contando também com o que é o seguinte, que está ali na Picos, que está fora do município, que é técnico, que o Puri traz mais valia, não é? Sobretudo, imagina na agricultura. No Puri, de facto, de se manuflar, no mestre, investe na construção de reservatórios, não é? Para a captação de água, mas também para alargamento, para aproveitar melhor a barragem de faveta, por exemplo. Não é? Tem aqueles, outros pontos de água, não é? Que não tem que aproveitar também, para não pôr água nos reservatórios, para não incentivar a agricultura já a investimento, para não dar as linhas de financiamento, para se poder abrir esses negócios, para se poder conseguir. Mas ninguém se imagina se não investe na agricultura, fortemente, e na pecuária. Aquelas famílias que estão com investimento, que as famílias que já recebem apoio, então passa de agricultura de subsistência para agricultura voltada para o mercado. Então, isso ganha mais receita, mais rendimento, para ser família. É que a mais tem apoio para construir essa casa, é que a mais tem apoio para a educação, não para a saúde, porque já tem rendimento. As escolas são iniciações desportivas, nós temos que formar crianças, para preparar, para crer-se, já com capacidade técnica, para que não pudesse ter uma boa seleção desportiva. Já com capacidade técnica, para não pudesse ter uma boa equipa, para não promover competições internamente. Não tem que, imagina, não tem que construir mais placas desportivas, não tem que construir mais campo relevado, não é? E não tem que ir para a cumpra, campo relevado, e estar ali, então, que se afunda, que fazer esse dia ali, que se afunda, que o governo faz. mas não tem que ter investimentos próprios da Câmara Municipal, não só investimentos do governo, investimentos próprios da Câmara Municipal, que promove, não é? E cultura, imagina, não tem uma agenda cultural na São Salvador do Mundo. Era bom que apoiava o nosso talento, não é? Que está a cantar, apoiava o nosso talento, que está a fazer olharia, que está a fazer cesteria, apoiava o nosso talento, que está na toda a área de cultura, não tem poetas, não tem escritores, mas, entretanto, apoia o país igual, que, para se sair de nicho, para se sair de setor de desenvolvimento. E essa candidatura está a prever alguma proposta para inovações tecnológicas? Obviamente, que ali é a única coisa grande para nós. Não tem que sair dessa questão de informalidade, não tem que passar para uma gestão já inovadora, não tem que modernizar a gestão, não é? e modernizar a gestão para não melhorar a transparência, porque a transparência também é a única grande cacanhada daqueles nação salvo do mundo. Imagina, não tem obras que até concluíram que é preciso as empresas para concluir, para o dinheiro gastado em outra coisa, para concluir, não tem obras que estão a fazer e estão a cair, só que são compadrigos, questões de amiguismo, então tem transparência. Mas também, internamente, na Câmara Municipal, tem desvios de fundos, que, às vezes, o que é necessário, explica porquê, que era necessário dar uma explicação para o público, Picos, São Salvador, São Salvador, Renos, etc., pide mesmo, para dar uma explicação, o que é que se passa, que se tem desvios, que, inclusive, está fazendo, está por um bode expiatório, que é ele que faz desvio, que no fundo é com ele. Então, transparência é fundamental e que ele não está ganhando com uma gestão mais moderna, mais digitalizada, mais voltada para novas tecnologias. Onde que, imigrante, onde que está? Ele pode pedir audiência com o presidente, ele pode interagir com o presidente, ele pode meter esse documento, ele pode pedir esse documento que essa mestre, que a mestre manda alguém, mas que para lá fazer, para se passar documentos. Então, qualquer alguém que está ali na Picos também, pode entrar no sistema, na plataforma, e consulta, e dá sugestão e interage. Nós estamos a promover também um orçamento participativo, um plano de atividade participativo, onde que tudo alguém está participando, tem a sua opinião, não é? Nós estamos a fazer uma gestão quase de coletiva. A Câmara está executando, mas o maior fiscal é o nosso povo, é o nosso munícipe, que não tem que ir para prestar-se conta diretamente nas comunidades. Qual que é a proposta dessa candidatura para que as questões de ameaças de mudanças climáticas? Mudanças climáticas, nós temos que melhorar na forma de relacionar com o ambiente. Primeiro, saneamento básico, nós temos que melhorar o saneamento básico. Lí na Picos, nós temos que construir casas de banho para ter famílias, que é necessário, e associar a casa de banho, tem que ter água para ter famílias. e, sobretudo, porque nós temos uma barragem que o mestre melhora também a parte sanitária, para diminuir a infecção com fezes. Então, nós temos que construir casas de banho para toda a família. Mas nós temos que melhorar a nossa recolha de lixo. Olha, ali na praça, estamos sujos. Então, quer dizer que se está faltando algum trabalho de saneamento básico ali na São São Paulo do Mundo, nós temos que recolher melhor nos lixos, nós temos que recolher em todo lugar onde está a produzir, nós temos que voltar a ladeiras, a encostas, para não captar, portanto, para não recolher que esses plásticos, que esses objetos que te danificam, a maior hora, latas, pneus, então, tudo o que nós temos que recolher também, nós temos que melhorar com o ambiente. Mas também nós temos que modernizar o sistema de energia, não é? Energia. É bom que nos torne a nossa câmara de município para 100% eletrificado, para energias renováveis. É bom que nos torne as escolas, jardins infantis e outras instituições públicas, não é? Nós temos que promover isso para não melhorar, para não melhorar para não melhorar com o ambiente. Qual que é o lema dessa candidatura de PISV e o que é a proposta? Junto para desenvolver pico. Para pico, sempre. Junto, por quê? Junto com tudo, alheio. Não creio que tudo, alheio, para não desenvolver o nosso município. Para pico, mestre de nosso tudo. Pico só te desenvolve se não envolve nosso tudo. Portanto, todo alguém que tem essa capacidade, todo alguém que sabe o que é que pode fazer, nós estamos todos convidados para nós nos envolver no meu trabalho, para o nosso trabalho do mundo. Nossa proposta e, sobretudo, para todo alguém se sentir bem na parte econômica, mas também em termos de democracia. Para se sentir liberdade, para se sentir num conselho onde todo alguém tem vez, todo alguém tem voz e, portanto, todo alguém é chamado para dar-se contribuição, para dar-se contrapartida. Muito obrigado. No termino de hoje, então, o candidato João Alberto, de PISV, que se concorre para o segundo mês, para o presidente de Câmara Municipal de São Salvador do Mundo. Ali, no programa, eu proponho, no quadro, de eleições autárquicas de próximo dia 1 de dezembro de Zan.